Olá pessoal, tudo bom? Eu vou ensinar agora como costurar o feltro, como fazer aquele pontinho. Depois de fixar bem a agulha, nós colocamos a agulha pela parte da frente, aí fazemos uma alcinha com a outra ponta da linha e passamos a agulha por dentro dessa alcinha. Desta forma, nós arrematamos e fazemos o ponto ao mesmo tempo. Tem várias maneiras de fazer, a gente pode segurar a alcinha com o dedo, a gente pode simplesmente deixar solta e passar a agulha por dentro dela, né? Cada um com o tempo vai procurando o jeitinho. O meu jeitinho é passar a agulha por dentro dela, para mim é mais fácil, porque eu uso linhas grandes e tem hora que a linha embola toda. Então, desta maneira, para mim fica bem melhor, porque eu fico com o dedo livre para desembolar a linha. Aqui eu dei pontos largos, né? Como vocês podem ver. Mas, no caso do vestidinho daquela boneca, da boneca de cabelos pretos, eu fiz pontos bem pequenininhos, bem juntinhos e com linha de costura. Eu fiz com essa linha aí agora, para vocês verem, com essa linha colorida, para vocês verem como fazer, para ficar mais fácil para vocês. Eu pesquisei esse ponto na internet, da primeira vez que eu precisei usar, né? E, desde então, eu faço ele e descobri o meu jeitinho, uma maneira melhor para eu fazer esse ponto, segurar a agulha, puxar a linha, né? E, com o tempo, cada um descobre o seu jeitinho. Muito obrigada pela atenção, pela visualização. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só falar nos comentários que eu explico. Qualquer coisa, eu posso até fazer um outro vídeo para explicar melhor. Obrigada. Obrigada.